Tô aqui ao vivo. Como é que você tá hoje? Final de semana, chegou, sabadão, churrascão. Não, mas primeiro eu tomei um café reforçado hoje. Como é que tá você, tranquilo? Também, tranquilo, graças a Deus. Ó, tomei um cafezinho, uma sigla de café, comer um bolinho feito na chapa, a coisa mais gostosa que tem. E sobre o que me disseram que você foi lá pra terra minha, lá? Atrás, eu passei por trás lá. Atrás é onde, menino? Não, mas eu tenho volta. Você foi lá em terra minha, você foi lá? Por trás eu passei. Não, aqui por trás não passa nada, dá conta que tem uma barreira aqui por trás, tá cercado. Eu passei por trás da terra tua lá. Da terra tua, eu passei por trás. Menino, tem um botão hoje aí, final de semana pra nós, ou tem aí um botão aí? Hoje? Sim. Mas não comecei num botão aí, vai, um botão pra nós aí, hoje aí, vai, um botão. Canta aí um botão pra nós aí, mesmo daquele arrochado. Doente de amor, procure remédio na vida noturna. A flor da noite, aqui na boate azul. Não, começa do começo, do começo. Doente de amor, procure remédio na noite noturna. A flor da noite, aqui na boate azul. Na zona azul. Na zona azul. Errou, bora pra trás de novo. Errou, vai. Errou, errei. O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele dia cheio de amargura. Eu não lembro. Ah, tá errando. Tá errando tudo hoje. O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas letras. Errou, você tem que, tem que... Você tá esquecendo das letras, pai do mundo. Você tá lembrado antes, na hora, assim, você nem tá percebendo muito, porque não dá. Você tá que nem você. Não dá, não dá. O que é que não dá? Você não dá não? Não, não, não. Jamais. Você não dá não? Não. Por que você não me dá? Não, porque não dou. Vá, 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 vá. Não, 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 não. O que era essa raiva é essa aí? Não, não. Filho, eu tenho que... Decorar primeiro. Faz muitos anos que eu não canto. Você vai lembrar? É, não. Porque você nunca cantou, não. Você não sabe, não. Você não sabe cantar, não. Ah, não sei, não. Tá certo. Hoje eu não sei, mas eu cantei muito. Ah, sabe mais, não esquece. Eu vou te falar a verdade. Eu fui um canteiro. Eu já fui um canteiro. Um canteiro? É. Eu cantava muito já até até... Você já foi um canteiro? Canteiro. Eu fui um canteiro. Canteiro? É aquela. É sério mesmo. Não lembro nenhum do modão, não. Doente de amor, procurei remédio na noite noturna. A flor da noite, a quinta e a lua. A dor da noite, a dor do outro. É como? Não, não. Não, não. Ah, não, não. Tem que treinar antes. Tem que treinar antes, viu? Eu tô falando de ator. Tem que treinar antes, irmão. Tem que treinar os modão. Quem tem mulher que namora e quem tem bonita gata. Ihuuu. Quem tem a doça no mato, me chama e quem tem que eu dou. Ai. Eu tiro a doça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu passo ele na espora. E a mulher namorada, eu passo o curro e mando embora. Ihuuu. Ó, eu, minha filha. É nóis. Quem tá satisfazendo esse vídeo aí? Tem que se inscrever, né? Se inscrever, dá o like. Dá o like aí, ó. Dá o like pro cedinho aí, ó. É nóis. Depois de nós, vai de novo. Depois de nós, o cafezinho é nóis de novo. Que modão é isso aí? Como é modão, né? Passa o rei. E manda embora. Mas passa o rodo. Não, o rei, o couro. Passa o rei, passa o couro e manda embora. E manda embora. A mulher namoradeira. E manda embora. Passa o couro. E manda embora. É só comigo. Agora é com todo mundo. Não passa chibata, não? Tem que bater no chibata. Vem. Passa a chibata e manda embora. É namorada. Passa a chibata e manda embora. É. Entre. Pezinho pra gente. Pezinho pra gente. Pezinho pra gente. Pezinho pra gente.